E é o grito, com o exato a gente é o salvo, 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 o salvo. Inicialmente, queremos agradecer ao Padre Alencar, Cícero Alencar, pelo convite e a oportunidade de rezar com vocês nesta noite, neste tempo de festa do Padre Alencar, tempo alegre, tempo que movimenta mais pastoralmente a comunidade e nos anima para o convite que a liturgia de hoje nos faz, que é sermos discípulos, missionários, comprometidos com o seu reino. Então nós que estamos a serviço, na palavra que é Nossa Senhora das Dores, vazia da santuária, agradecemos o coração por esta oportunidade. E para nós que aqui estamos, aqueles que nos acompanham através da EFM, Cariri, uma calabosa, salvo de palmas, bem-vindos! É bem-vindos! Seregar a solidariedade de Pentecostes, 50 dias após aquela noite que nós nos encontrávamos para reafirmar a certeza de que a obra não tem a última palavra. A última palavra sempre será da vida, e da vida plena. Cinquenta dias se passam onde Jesus, em sucessivas aparições, anima os discípulos e encoraja-os para a missão, para eles darem continuidade ao projeto dentro do Pai. E esta celebração de hoje tem essa característica, tomarmos posse do Espírito Santo, sermos prisioneiros, mas não guardarmos para nós, ao contrário, nos lançarmos na missão. E respondemos ao grande convite que o Papa Francisco tem nos feito, sermos uma igreja ensaída, e ao encontro do povo. E ele diz assim para os padres, tem que sentir o cheiro das ovelhas. E sentir o cheiro das ovelhas é estar com elas, é visitá-las, é ter tempo de escutá-las, porque essa também foi a patologia de Jesus. Claro, que a manifestação da presença do Espírito Santo, com sinais telefônicos, ou seja, que para todos nem explicações tinham, as línguas de fogo se repartiram, e preencheu o coração de cada um, respeitando a sua individualidade. Mas todos, vivendo a experiência da unidade, mas na diversidade de nós, assumiram o compromisso, e transformaram a face da terra. E como é que nós transformamos a face da terra, a não ser sempre presença de Deus? Eu acredito que a animatória do irmão do Espírito Santo, vocês também cantam, e cantam, como a salmista de hoje. Envia teu Espírito, e renova a face da terra. Vamos cantar? Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Mais uma vez. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. E quais são essas realidades presentes no nosso meio, no mundo da nossa história? Quem está necessitando desse monstro de Deus? E para sermos essa transformação, esta presença que gera vida e vida eterna, é necessário estar com o coração cheio daquilo que Jesus desejou aos discípulos. Quando eles estavam reunidos, estavam com medo, portas fechadas, algumas características, quando nós nos acomodamos. Ele fica no meio deles e diz, a paz esteja convosco. A paz que vem de Deus, que não é sinônimo de acomodação, mas deve ser uma paz inquieta que me leva a sair de mim para ir ao encontro do povo. Esta paz que em muitas realidades está necessitando e urgente. E esta realidade pode ser na minha, na tua casa. Pode ser na minha, na tua cidade, na rua, no trabalho, na pastoral, nas comunidades que nós participamos. Será que estamos vivendo a experiência desta unidade? Será que estamos vivendo a experiência de proclamar-nos com alegria as maravilhas do Senhor? E só no Espírito, afirma Paulo, nós temos condição de afirmar que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. E aí ele diz, como os membros do povo, embora sejam muito, formam uma única vida, também nós, na nossa individualidade, nos sentindo amados por Deus, olhando para a experiência de vida que teve o nosso papel. Ele crescendo no seu tempo, essa presença de Deus, também nos aponta este caminho que vale a pena ser seguido. Nós estamos inseridos nestas realidades. Nós nos alimentamos desta palavra que nós escutamos e desta presença da Eucaristia. Duas vezes que eles se complementam e nos lançam para a missão. Qual tem sido a nossa resposta? Nós já nos ficamos acordados apenas participando da celebração da missa, da cruz de santo, ou das queresces, mas na hora de verdadeiramente darmos testemunho, de falarmos de Deus. Nós estamos ficando calados, sufocando o Espírito Santo, quando passo para umas festas e o Espírito Santo e o Espírito Santo, sempre me inquieta que no final das nossas festas, três perguntas acompanham a maioria da paz para o nosso povo. Sabe quais são? No final do outro dia, a procissão tinha muita gente, o ator está no colírio e a fé já bateu o banco. Três perguntas que ficam na nossa memória quando na verdade não são essenciais e a mensagem da palavra que devem gerar em nós provocação, mudança de atitude, parece que faz-nos perceber. Quando nós somos convidados a olharmos para os jovens como fez Santo Antônio, quando com a sua língua falava de Deus com tanta eloquência que há para ir até os animais. Como é que nós estamos usando a nossa língua? Esses dias passados, veio o padre, lá no estado de Sergipe, veio conhecer as realidades da Maria. E aí, como o doutor Alcaça, fui apresentar a ela a cidade de Juazeiro. Os lugares, os santos lábrios, as casas, onde tem a luz ex-vórdia. E no final do dia, conversávamos, e ele assim falava, o padre me chamou a atenção em Juazeiro, muito bonito, que terra maravilhosa, que região que traz para nós uma bela experiência de Deus. E também achei bonito os ex-vórdia. Só que eu não encontrei um que nós usamos, e parece que o povo não faz promessa para pagar. E eu fiquei curioso com vocês. E qual é? Ele disse, eu não vi nem o ex-vórdia em língua. Ninguém faz uma promessa para controlar a língua, para falar mais de Deus que a gente fala tanto do povo. Não sei se é aqui para pagar, mas lá na região, mas no chão, acontece essas coisas. Quando nós nos encontramos, geralmente é para falar do vizinho, da vizinha, daquele que estava meio na paixão, e nem sempre é para elogiar. Veja o que fez Santo Antônio, nosso padre, falava de uma eloquência tão forte de Deus que é a raiva para si todos. Que tal nós nos comprometermos nesta solidariedade e penecostes, tomando a próxima do Espírito, deixando por eles ser prisioneiros, falamos mais de Deus. Anunciamos estas maravilhas com alegria, sermos testemunhas do ressuscitado. Lá em casa, dar uma oportunidade para conversarmos sobre algumas situações que não estão de acordo com o projeto. Olhar um no outro corpo e recomeçar sem querer desistir, porque muitas vezes nós perdemos a esperança. E essas realidades, esta face da terra que o Espírito hoje quer transformar. E não nos desesperemos, ao contrário, já tem São Paulo, eu sei quem impus a minha esperança e a esperança ela não decepciona o que ela vem de Deus. Vamos, pois nós, alimentarmos o freio da palavra, daqui a pouco formar a síndrome da Eucaristia, nos comprometemos, olhar para a santa Antônio, beber dele também esta sabedoria, mas respondemos a propósito do reino. E seremos resposta positiva quando nos comprometemos com a missão. Eu posso ter você um discípulo e missionário. A igreja necessita a minha participação para que o reino seja mais amado, conhecido e testemunhado. E a resposta é nossa. E quando essas realidades forem transformadas, podem ter certeza o céu já vai estar acontecendo acontecendo aqui nesta comunidade para o que há. Porque é para o céu que todos nós devemos o dizer. É para o céu que buscar as coisas do alto que devem estar cheio do nosso coração. Quem quer ir para o céu levantar o passo? Não é agora. São lá o que Deus chamar. É esse sangue que nós queremos, mas nós vamos se incluir hoje e agora não só na festa do nosso padroeiro. Para sempre eu torno o nosso padroeiro uma carrosa salva e paz. E a Deus vir o Senhor que enrova que enrova a paz de nós sobre os seus povos. Em Deus que do Senhor que enrova a paz e na terra.